Música Boa noite amigos da TV Transamérica, estamos ao vivo pelo canal 59, diretamente dos estúdios aqui na TV Transamérica, também pelo Facebook da TV Transamérica e pelas redes sociais, o verdadespressão.com.br, o site da TV Transamérica, página do Verdadespressão e também a página da TV Transamérica no Facebook. Pode participar conosco pelo WhatsApp, o 4199-613-3677 e também comentar ali na timeline do Facebook. Lembrando que, infelizmente, hoje o nosso convidado, que era Osmar Dias, o pré-candidato ao governo do Estado, teve um compromisso de última hora, teve que ir para Brasília e não pode estar aqui conosco, então não remarcamos para abril aí, vamos acertar a data, assim como os demais pré-candidatos estamos conversando, já trouxemos o César Silvestre aqui, vamos aos poucos entrevistando os pré-candidatos ao governo do Estado. E hoje nós tivemos um dia muito agitado, o Beto Richa anunciou o seu desligamento aí do governo do Estado, vai entregar aí, dia 6 de abril, ele entrega oficialmente o governo para a Cida Borghetti, que vai assumir oficialmente como governadora. E a expectativa é que ela tenha um crescimento aí no quadro eleitoral para fins de viabilizar uma candidatura que, com chance real de vitória. E para a gente discutir esse assunto, e também um assunto envolvendo aí, essa semana que teremos em Curitiba, Curitiba voltará a ser o centro das atenções, com o ex-presidente Lula, com o pré-candidato ao governo, à presidência, o deputado federal Jair Bolsonaro, também sobre o resultado de hoje que tivemos no TRF, temos aqui o advogado, Mesael Caetano dos Santos, e o nosso amigo jornalista Cláudio Campos aí, faz um excelente trabalho aí a nível regional, sempre parceiro, sempre está conosco aí em todas as empreitadas. Então, já inicio o programa dando boa noite ao doutor Mesael. Boa noite, doutor. Algum destaque para hoje aí? Boa noite, Rafael. Boa noite aos seus telespectadores. Prazer falar com você mais uma vez. É, Rafael, o destaque da semana foi o julgamento do habeas corpus, o acolhimento do habeas corpus, do ex-presidente Lula, que balançou o país politicamente, o país chacoalhou. Infelizmente, aí as forças políticas estão extremamente agitadas. Não se fala de outro assunto, a não ser do acolhimento, nem sequer o mérito julgou. colheu simplesmente uma preliminar de mérito, dizendo que vai julgar o habeas corpus para definir se ele vai responder o processo em liberdade depois do julgamento de hoje, do desembargo de declaração, ou se ele deverá se recolher para cumprir a sua pena de 12 anos e 3 meses, salvo engano, que ele foi condenado em segunda instância no TRF4. Mas a discussão é muito grande, que é a questão do princípio da presunção da inocência. Eu já dei meu entendimento aqui no programa há uns 15 dias, o que eu entendo acerca do que é princípio da presunção da inocência. E também, Rafael, essa violência que chegou aqui no Sul, com essas caravanas do presidente Lula, Forças políticas contrárias estão, ao meu ver, exacerbando o limite constitucional e colocando, de certa forma, o país em xeque, o país está assustado com essas reações que vêm ocorrendo aqui no Sul do país, contrárias, ao meu ver, às liberdades e às garantias constitucionais. Cláudio Campos, jornalista, presidente da Associação Comercial, Industrial e Turismo de Campo Magro. O que dá para falar aí sobre esse último acontecimento de hoje? Anúncio oficial do Beto Richa. Você esteve com ele no final de semana, lá na inauguração do Parque Aníbal Cury, em Almiranta Mandaré. O que dá para falar? Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite ao nosso amigo também. Hoje, como podemos ver, temos um homem entendido do assunto aqui, que analisa com muita precisão aí, com muito conhecimento toda essa situação. Estivemos lá em Almiranta Mandaré, uma boa noite para você que está nos assistindo hoje. Estivemos em Almiranta Mandaré, uma reentrega, reinauguração do Parque Ambiental, e isso vai trazer, com certeza, uma visibilidade muito grande para o município. Muitas autoridades presentes, e, obviamente, o governador lá estava. E, de certa forma, na fala do deputado Alexandre Cury, o próprio Alexandre colocou que o Beto teria que decidir o quanto antes, e que, naquele mesmo dia, haveria, inclusive, uma conversa com liderança sobre essa decisão. Está aí a decisão. Eu acredito que, obviamente, eu tenho que admitir, eu admiro a habilidade política e a habilidade de assessoria e tudo mais, porque, quer queira, quer não, uma série de situações que houveram em torno do governador, que nós bem sabemos, mas já está em uma outra condição novamente. E deve, e vai disputar aí o Senado. E, segundo, segundo número, segundo dados, apontam que pode ser no senador. Então, obviamente, que a habilidade é muito grande aí do governador e de sua assessoria, de toda a equipe, para se reestruturar depois de tanta, vamos dizer assim, depois de tanta malhação, não é mesmo? Depois de tantas situações, se reergue e aí está. Quer queira, quer não, tem que admirar essa habilidade. Doutor Mezael, já falando um pouco a nível estadual, daqui a pouco vamos para a situação federal aí. Qual a sua visão sobre a Cida Borghetti? Ela vai assumir o governo do Estado no dia 7 de abril. Qual que é a sua visão? Você acha que é possível ela conseguir alavancar essa candidatura dela? Olha, Rafael, eu acho muito difícil que a governadora Cida Borghetti consiga alavancar uma campanha a nível estadual para viabilizar, vai viabilizar a candidatura dela, é óbvio, que ela tem... com chance real de vitória. Ah, muito difícil. Eu não vejo ela como possibilidade de vitória no governo do Estado, porque nós temos aí do outro lado, ao meu ver, uma grande, uma figura política proeminente do Paraná, que é o senador Osmar Dias, que passa credibilidade, passa segurança, passa experiência, experiência para o povo do Paraná, e conta muito. Cabelo branco, experiência, conta na população do Paraná, conta-se muito. Do outro lado, também aparece aí o Ratinho Júnior, com grandes possibilidades de viabilizar uma campanha para chegar ao segundo turno. mas, ao meu ver, ao meu ver, quem tem menos rejeição hoje aqui no Paraná é o senador Osmar Dias, e creio eu que será vitorioso no dia 3 de outubro. E, infelizmente, no Brasil, com a queda da presidente Dilma, a rejeição com relação às mulheres ficou muito grande na sociedade brasileira e também paranaense com relação à eleição de uma mulher. Vai pesar muito isso, que, infelizmente, a presidente Dilma não teve muita habilidade política na condição do país. Ela tem competência técnica, ela tem, mas ela não tem, a presidente Dilma faltou habilidade política. e para conduzir um Estado, para conduzir um município, o nosso modelo político, que é esse modelo que nós temos um contraponto muito forte, que é o executivo e o legislativo fazendo essa fiscalização, que é esse contraponto. Se o eleito não tivesse a capacidade de fazer uma boa relação com a Câmara de Vereadores ou com a Assembleia Legislativa e com a Câmara dos Deputados tem muita dificuldade para governar. E isso vai pesar muito. As mulheres que são candidatas hoje, em razão da queda da Dilma, em razão da falta de habilidade da Dilma na condição do processo político lá em Brasília, vai refletir muito nas eleições estadual com relação às mulheres. Infelizmente, porque, Rafael, nós que somos uma sociedade igualitária que diz que o país, o primeiro princípio constitucional é que todos são iguais perante a lei. Eu torço sempre, Rafael, que o país seja administrado por mulheres, por homens e todas as etnias, não importa se é negro, se é branco. Eu acho que o país tem que ser plural e democrático, mas, infelizmente, nós temos alguns preconceitos a ser superados. A primeira mulher, Rafael, a ser votada no país foi uma governadora, uma prefeita de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte chamada, salvo engano, acho que é Alzira Soriano, em 1932, quando Getúlio Vargas liberou as mulheres para se candidatar, mas ela se candidatou, conseguiu se candidatar, mas conseguiram caçar ela. 70 anos depois, elegeu-se a Dilma Rousseff, a primeira mulher a ser a presidente da República do país. Então, nós precisamos avançar em alguns conceitos, em alguns pré-conceitos que nós temos ainda, por isso eu vejo que uma dificuldade muito grande ainda nesse país de as mulheres se alavancar na questão política. E a Cida Borghetti não é diferente, ela vai ter uma dificuldade muito grande de crescer politicamente em razão desses fatores e em razão também de outras forças políticas que existem no Paraná. O Beto Richa, Cláudio, se declarou nesse momento neutro, não deu indicativos de quem ele vai apoiar nessa briga que tem entre o Ratinho e a Cida. O Ratinho já definiu que vai ser candidato mesmo. Com quem você acha que o Beto deva ficar aí dentre esses nomes e o que você acha da candidatura do Ratinho? Olha, é impressionante o doutor, eu concordo com o doutor em um determinado ponto, cabelos brancos, idoneidade política, eu acho que, vamos relembrar, voltando um pouquinho atrás, relembrando a eleição para prefeito. Ratinho Júnior dispara no primeiro turno e no segundo turno encontra-se com quem? Com o Freud. Vejam só um momento interessante onde valeu o quê? A idoneidade. Idoneidade política, moral, e uma coisa que a gente observa, isso vai mudar, pode mudar, sim, com o tempo, mas no momento o Ratinho Júnior era visto como um menino e olha, diga-se de passagem, ele é mais estrela do que um político, ele é mais estrela até em função da carreira do pai, etc. Então, na hora do vamos ver, não inspira confiança, é isso que eu observo. Com relação à Sida, eu até, me permita, doutor, eu acho até que eu discordo num determinado ponto, eu acho até que a Sida, por exemplo, vai muito hoje, tem uma série de situações e nomes envolvidos em questões e citados aqui, ali, etc. A Sida não tem envolvimento com questões, não aparece, não apareceu, é uma família que é toda, está toda no cenário político e não temos indícios, e nem citações de seus nomes aí, principalmente da Sida, no caso, eu acredito que tende sim esse nome a se alavancar e nos próximos, nos próximos meses tende a se alavancar. Talvez não o suficiente para chegar lá, mas, agora, com relação ao Beto, essa decisão, eu acho, por isso que eu vejo essa habilidade política na assessoria e no próprio governador, porque, obviamente, que existe um estudo aí de todos esses nomes e esse cenário. Vejam só, a Sida espera-se, espera-se, hoje nós conversamos com um nome importante aí desse cenário todo, que está muito próximo do Beto, que, inclusive, ele colocou assim, espera-se um crescimento da Sida nos próximos meses. Então, espera-se, mas, ao mesmo tempo, observa-se, Ratinho, observa-se Osmar e essa mesma pessoa nos colocou, doutor, que, se Osmar for o governador, também as portas continuam abertas. Então, existem três nomes aí, na verdade, com uma facilidade grande de se trabalhar. Me refiro ao time Beto Rich, que é com a própria Sida, com o Ratinho Jr e com o Osmar. Agora, desses três, a meu ver, quem pode ser o governador do Paraná ou governadora? Quem governará o Paraná? A meu ver, Osmar Dias. Osmar Dias. E, e te confesso que, tanto o Osmar, quanto o time que está com o Osmar, time do Beto, haverá sim uma aproximação aí. e eu não vejo, não vejo esses grupos, na verdade, trabalharem aí, de certa forma, separados, enfim, como já houve no passado. Mas eu acredito que será o Osmar. Osmar Dias. Doutor, você que está no PDT, tem uma proximidade grande com o Osmar, até teve com o Osmar esses dias. O que você sente do Osmar? Você vê ele muito confiante para essa eleição? Está animadíssimo. que está a conversa dele com o Requião. Você acha que o Requião deve fazer uma aliança com ele e sair ao Senado? Eu creio que o senador Roberto Requião será candidato ao Senado. Creio que será uma aliança também com o Osmar Dias. E o Osmar, eu vejo ele 24 horas preparando o seu programa de governo para governar o Estado do Paraná. Ele vem colocando alguns conceitos que eu creio que vai preponderar nessa campanha que não adianta os candidatos virem com propostas mirabolantes porque a gente sabe que o Estado não está bem financeiramente. O Estado do Paraná hoje, os próximos governos terão muitas dificuldades para administrar o país. Primeiro, Rafael, a dificuldade é que a participação dos Estados nas verbas federal que vai voltar para o país em razão dessa limitação, acho que é PEC 55, essa PEC que limitou gastos da União, isso reduziu drasticamente o dinheiro que voltava para os Estados. Dinheiro para a educação, para a saúde, reduziu bastante. Então, os Estados não terão tanto dinheiro assim para administrar mais. A arrecadação dos Estados caiu bastante em relação da crise econômica. Então, não adianta os candidatos virem com propostas mirabolantes. A gente vê aqui em Curitiba, o prefeito Rafael Greca veio com propostas mirabolantes e você pode ver hoje como é que está ele nas pesquisas de aceitação dele na cidade. Ele fez muitas propostas, ele não colocou em tese a lei de responsabilidade fiscal que hoje limita o poder de investimento do administrador público. Você tem que, tem gasto, tem limites, limites para você gastar com a folha de pagamento, tem verbas que são verbas discricionárias, pouquíssimas verbas discricionárias. E o Osmar, eu vejo ele colocando nos seus pronunciamentos dizendo que não vai prometer aquilo que não pode, não vai fazer promessas mirabolantes, vai trabalhar com a verdade e é isso que nós precisamos, nós precisamos de administradores públicos que mostrem a verdade, que tragam a verdade para a sociedade, porque hoje é fácil de você buscar a verdade, porque a lei da transparência obriga o administrador público a colocar toda a sua administração ao acesso da população. então nós precisamos ter muito cuidado agora, Rafael, doutor Rafael, na campanha política para não se enganar, não entrar nessas campanhas dos sonhos, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, nós precisamos de políticos que sejam realistas, que não enganem o povo, não adianta prometer que vai zerar a fila da saúde praticamente um ano e meio depois, Rafael, você passa dos portos de saúde, você tem pessoas pessoas reclamando que fica 12 horas para um atendimento e o prefeito prometeu que iria zerar a fila em seis meses, então nós precisamos, eu espero que seja uma campanha séria, honesta, verdadeira, com os números reais, o Estado do Paraná não está bem economicamente, não é verdade, o Estado não está bem, está bem porque está tirando dinheiro do fundo da Paraná Previdência, é uma fortuna que eles tiram para colocar no caixa do Estado, mas vai chegar uma hora que esse dinheiro vai ter que ser recolocado, vai ser recolocado e o Estado não tem receitas para isso. E eu vejo o senador Osmar Dias colocar as suas propostas, as poucas propostas que ele vem colocando com muita propriedade, com muita segurança e com muita honestidade. É isso que nós esperamos, pessoas honestas para administrar o Estado, o município, pessoas que não nos enganem, que se mostrem numa campanha dizendo que vai administrar por quatro anos, aí chega um ano que quer dar um voo político maior do que se pode, não administra e nem faz sua campanha política e deixa o Estado à mercê da administração pública. Então, eu vejo que o candidato, o pré-candidato Osmar Dias, ele vem demonstrando com uma certa clareza e eu acho que é isso, esse é o caminho. Eu quero agradecer a participação de várias pessoas aqui no nosso programa, pelo Facebook, pelo WhatsApp, Daniel Campos de Castro, Beto Frank, Leonardo Rocha, Sérgio Leite, que fala aqui que se Osmar e Reikião andarem juntos, ele acredita na vitória do Osmar, Everson Store, então várias participações aqui do programa. Cláudio, você entende que o Beto Richa pode ter um papel decisivo nessa eleição para onde ele de repente vier apoiar, considerando os grandes índices de rejeição que ele tem. Por incrível que pareça, mas como eu falei com relação à habilidade política, eu admiro essa habilidade, admiro assim, não, não, olha, eu estou aqui como jornalista, não estou defendendo o nome de ninguém, mas, devido a essa habilidade política, você pode observar, dar uma olhada nos municípios aí, o dinheiro apareceu, o doutor acabou de falar aqui que há rombos, mas o dinheiro apareceu nos municípios e de certa forma o prefeito que não estava ao lado do governador, hoje está. Então, houve, de janeiro para cá, houve um trabalho intenso dessa gestão, de aproximação com os prefeitos da região metropolitana e não só da região metropolitana, mas de diversas cidades e soluções surgiram e qual o prefeito que não precisa de uma verba para viabilizar para cumprir com as suas promessas na sua cidade e as verbas apareceram. O que ocorre? Eu vejo por onde tem andado muitos prefeitos que não estavam ao lado do governador e que hoje não tem como dizer não para o governador. E agora? Então, mediante o que eu estou vendo por aí, essa avaliação que eu trago é a seguinte, vai sim fazer a diferença. O lado onde o governador apoiar não significa apenas estar ao lado nas fotos. Existe uma estrutura. Existem muitas reuniões ocorrerão com esses prefeitos que são os cabos eleitorais do governador. Então, com certeza, para o lado que o governador pessoal, o nome é esse. Pode ter certeza. Terá peso. Terá peso, com certeza. por causa da questão da máquina que vai ficar na mão da Cida. Exatamente. Veja só, o governador, de certa forma, a máquina continua na mão do governador. Então, existe uma série de situações que estão sendo viabilizadas nesse momento, destinadas nesse momento para as cidades. Existem prefeitos que estão, já receberam e estão aguardando verbas interessantíssimas nas suas cidades para cumprir com as suas obrigações lá com o eleitorado. E está chegando. como ele dirá não para o governador? Então, eu vejo, eu vejo, de certa forma, obviamente, que essa equipe toda, essa equipe que trabalha com o Beto, está observando todo esse cenário, mas, ao mesmo tempo, eles estão, a decisão, o poder de decisão, eu vejo uma força muito grande nas mãos do governador, nas mãos do Beto Rich. Obviamente, que ele está observando, vê se a Cida decola ou não, caso isso não ocorra, eu acredito até que a aproximação será com o Osmar antes. Osmar. Mas se o Riquião estiver junto, fica difícil, né? Bem, se o Riquião estiver junto, aí será o Ratinho Júnior. Ratinho Júnior. Aí será o Ratinho Júnior. Agora, os bastidores aí que a gente ouve, até gostaria de um comentário dos dois antes da gente fazer um break. o Ratinho aposta que a Cida é candidata, a Cida vai crescer e ele vai se colocar como candidato de oposição e vai dizer que a candidata do governo é a Cida Borghetti. Qual o seu pensamento, do doutor? O Ratinho nunca foi oposição. O Ratinho ficou oito anos ao lado do Beto Richa. O Ratinho Júnior ele colocou toda uma bancada à disposição do governo Beto Richa. Então, não tem como ele dizer que ele é oposição. O Ratinho ele foi e será sempre companheiro do ex-governador Beto Richa. Ele pode ser oposição agora, é óbvio, a Cida Borghetti. Agora ele tentar descolar a imagem dele porque há um desgaste muito grande do Beto Richa é mais de 50%. Em razão daquele do 29 de março? 29 de março. Em razão do 29 de março há um desgaste muito grande do governador aquelas imagens que correram o mundo de tiros em professores de aquelas imagens da Assembleia sendo invadida por professores e professores apanhando e professores machucados aquelas imagens do camburão dos deputados entrando na Assembleia em um camburão que ficou famoso na época. O Ratinho ele colocou toda a sua máquina política a sua bancada do PSC os seus três deputados ele sempre colocou à disposição do governador. Embora ele mesmo tenha ficado meio na retaguarda. Sempre. Não adianta. Ele sempre. E ainda é secretário do desenvolvimento urbano. o Ratinho era secretário do governo urbano do governador Beto Richa. Não tem como. Agora ele vem dizer que ele é oposição oposição acida. Agora ele os números os louros ele vai colher do governo Beto Richa alguns louros vai colher que é essa quantidade de dinheiro que apareceu agora no final do governo. agora o ônus ele vai colher também o ônus que é a rejeição do governador. O Ratinho Júnior ele vai colher a rejeição dos professores. Os professores do Paraná que é uma força política muito grande muito forte organizada é uma militância extremamente aguerrida eu acho que eu acho eu tenho certeza que é a categoria mais organizada e mais politizada do país é a classe de professores eles 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 já se declararam que ele que o governador Beto Richa é inimigo deles e quem esteve com o Beto Richa durante esses oito anos ele se diz também que são que será inimigo deles também então provavelmente o Ratinho Júnior agora para tentar se descolar do da rejeição do do ex-governador do governador Beto Richa vai aparecer como candidato ao Poção ele vem ele vem dizendo também que ele é o novo que novo de que novo de que então tá aí Cláudio só para a gente rematar olha tem um detalhe interessante agora é onde eu vejo nesse caso quando você analisa Beto Richa e Ratinho Júnior essa bancada toda à disposição embora ele esteja estivesse na retaguarda nós vemos um detalhe interessante aí onde eu vejo maior possibilidade para o Osmar e a possibilidade da Sida crescer também porque eu vejo a possibilidade da Sida crescer porque embora estando com o governador você não vê o nome da Sida em situações eu acredito até que se vir esse discurso é mas os professores eu não era governador porque se eu fosse eu agiria de tal forma então eu vejo dessa forma e o governador tem observado isso acho que ele vê a Sida como uma possibilidade de crescer se não cresceu Ratinho vem aqui vamos conversar se porventura eu vejo ele tem duas possibilidades eu acho que essa decisão ela vai surgir logo à frente mas mas a Sida só para permanece mesmo havendo o acerto que o Ratinho será o candidato do Beto eu acho que a Sida continua para dar uma segurada em alguns votos para não migrar para outro lado Rafael só vamos chamar antes a reforma trabalhista mais um vídeo com a doutora Natália Guazelli na sequência já voltamos com o doutor Olá, tudo bem? Eu sou a Natália da Rocha Guazelli de Jesus fócia do escritório Guazelli de Advocacia e eu estou aqui para dar continuidade em nossa série de vídeos sobre a reforma trabalhista se por acaso você perdeu um vídeo e tem interesse de revê-lo você pode acessar a nossa página no Facebook a nossa fanpage e também nosso canal do Youtube os vídeos também estão disponíveis nos canais de comunicação do Verdade e Expressão A respeito do banco de horas a alteração foi bem relevante também antigamente o acordo para estabelecimento do banco de horas só poderia ser feito entre sindicato e empregador ou seja o empregado era representado através do sindicato com a alteração da nova lei da reforma trabalhista o acordo de banco de horas ele pode ser feito diretamente entre o empregador e o empregado porém houve uma redução para a concessão dessas folgas que passa a ser no período de seis meses sendo que excedido o prazo de seis meses o empregador será obrigado ao pagamento de multa que é equivalente ao valor das horas extras acrescidas de 50% esse foi mais um vídeo da série eu aguardo você no próximo vídeo legal obrigado a doutora Natália Guazelli turma Israel patriota vai ou não vai pois é Rafael quase que você correu o risco de ir para o mesmo partido do Bolsonaro mas o patriota agora não é mais do Bolsonaro não é mais do Bolsonaro é PSL qual é o nome agora? PSL muda o nome né Rafael as pessoas mudam o nome mas não mudam as pessoas não adianta mudar a ideologia dentro dessa perspectiva de renovação da política o professor Picler retomou o partido aqui no estado qual que é a sua perspectiva olha o professor Picler ele é um quadro novo o professor Picler é um quadro novo na política paranaense às vezes ele caminha avança retrai ele tem o grupo dele o grupo econômico dele que ele cuida com muito com muito zelo e ele chega na hora da política o bicho a furbiguinha o bichinho da política mexe com ele aí sai chega sai da política a época ele recua mas o professor Picler é um grande quadro para a política paranaense um homem com uma boa formação uma experiência administrativa muito boa de um grupo empresarial apesar que eu penso diferente com relação à administração pública e o Brasil o Paraná o município do Paraná está carente da renovação política nós precisamos renovar politicamente você pode ver que os nomes são os mesmos que estão aí há muitos anos na política é preciso renovar e como que vai ocorrer essa renovação Rafael só vai recorrer essa renovação essa mudança de paradigma com uma constituinte exclusiva para a reforma política porque quem está no poder hoje no poder hoje Rafael ele não vai querer fazer reforma as reformas tem que ser feitas por pessoas que estão que de certa forma que não tem apego a carreira política a grande maioria dos políticos do Brasil hoje que estão aí no poder eles são carreiristas isso é bem da verdade é senador com 80 com 90 é Sarney com 90 90 anos de idade com 50 anos de poder é família no norte e nordeste é família no Rio Grande do Sul é família no Paraná nós precisamos dinamizar a política nós precisamos fazer com que a política seja mais mais dinâmica que os jovens tenham maior participação que a mulher tenha maior participação e para isso nós precisamos fazer uma reforma política profunda e com eles não vai ocorrer com eles não vai ocorrer porque os partidos políticos hoje infelizmente estão nas mãos de alguns grupos políticos que impedem essa renovação então eu defendo Rafael que seja feito uma constituinte exclusiva para limitar tempo é um absurdo o cidadão se eleger para prefeito e um ano depois abandonar a prefeitura que ele deveria administrar por quatro anos a cidade com promessas para melhorar a vida das pessoas as pessoas acreditaram nesse candidato e um ano depois ele abandona a prefeitura para se candidatar a governo do estado nós precisamos limitar isso é quatro anos se candidatar quatro anos vai ter que cumprir os quatro anos se ele administrou bem ele pode voltar num cargo maior é óbvio sendo avaliado daquela gestão dele agora a forma que está os prefeitos os governadores os deputados os vereadores eles estão usando os seus cargos para trampolim político nós precisamos administrar o poder deve ser deve ser feito para administrar os os entes públicos e isso está ocorrendo no Brasil hoje senta numa cadeira seja de governo de governador seja de prefeito seja de deputado já está pensando na próxima eleição não, nós precisamos de pessoas para administrar nós temos os governantes tem deveres com a sociedade dever de dar segurança tem o poder a construção dá o poder mas dá o dever também e essas pessoas estão esquecendo desse poder dever o que é o poder dever? é o poder de administrar bem para as pessoas nós precisamos de saúde nós precisamos de segurança nós precisamos de uma gestão para fomentar a economia e infelizmente a vontade política individual está preponderando sobre o interesse público então eu defendo uma reforma política porque eu estou no Paraná desde criança e eu vejo os mesmos nomes dificilmente se renova o quadro político e nós precisamos fazer com que pessoas de diversas classes sociais possam se apresentar para administrar o estado e os municípios e o país Cláudio a gente estava falando de renovação já indo para o âmbito nacional temos essa semana o encontro do Lula com o Bolsonaro pelo menos podem se cruzar em Curitiba a gente vê aí que a nível nacional nós temos vários vários nomes acho que temos mais de 15 20 pré-candidatos e é difícil conseguir um nome novo qual que é a sua avaliação aí nesse quadro nacional você acha que a Bolsonaro tem condições de emplacar uma candidatura tendo em vista que a situação do Lula é muito difícil é muito difícil ele conseguir viabilizar a candidatura dele bem com relação me permita eu quero começar com essa parte da reforma política do jeito que as coisas estão caminhando hoje infelizmente é dessa forma eu vejo até que pode até ocorrer uma reforma política e talvez ela nem seja legítima o que eu posso o que eu vejo assim que pode surgir até assim como existem empresários donos de jogadores pode haver no futuro empresariando políticos por exemplo vou dar um exemplo aqui esse esse político que envelheceu fez carreira e tudo mais ele pode muito bem com a grana que acumulou entender o que o país precisa o que a sua cidade precisa o que a sua cidade busca e ele prepara um candidato ele prepara um candidato maquia ah precisa alguém jovem alguém com novas ideias prepara um jovem então com novas ideias com bom discurso e mas quem e talvez este seja eleito e tudo mais e quem será o proprietário desta figura ali está então hoje é tão delicada tão delicado essa questão toda política que nós vemos que não se criam novos nomes e com relação a esse Curitiba estará com certeza a nível Brasil nas páginas aí mais uma vez mais uma vez os holofotes estarão aí em Curitiba e até porque duas figuras realmente de certa forma são as mais eu vejo hoje de certa forma as mais cogitadas na imprensa os nomes mais citados e até numa pesquisa aí levantando quais seriam os nomes mais citados a nível Brasil Bolsonaro e Lula são os nomes que mais aparecem hoje na mídia e tudo mais e estarão em Curitiba eu obviamente não vejo Lula como disputando uma candidatura a presidência ele não estará não estará disputando não vejo essa possibilidade mais porém quem ele apoiará que embora eu não acredito que transfira também porque existe nós falamos estávamos falando antes do programa que o Lula tem esse essa condição tem esse carrega isso com ele ele faz discípulos quem quem vira Lula vira discípulo do Lula é impressionante isso eu conheço amigos que você não pode nem comentar sobre o Lula porque dá briga então ele transforma as pessoas em realmente admiradores embora eu não o admire mas então ele não estará nesse cenário Bolsonaro é essa figura cresceu muito cresceu muito de certa forma uma visibilidade a nível nacional pelo seu estilo pela sua maneira de conduzir as coisas pela sua forma de se expressar conquistou muitas pessoas e vem conquistando no decorrer mas por que essa conquista por que ele cresce cresceu de certa forma mas não o suficiente para chegar lá é o que eu penso cresceu devido a essa necessidade essa falta de nomes essa falta de opção agora se formos analisar realmente o que o Brasil vive um momento delicadíssimo onde precisa não só de habilidade política mas nomes respeitados em primeiro lugar porque vejam só como que os demais países nos observam uma série de coisas que ocorreram em nosso Brasil como e quantas empresas quantos empresários quantas quantas marcas aí que poderiam trazer muito retorno para o país afastaram-se nesses períodos quanto investimento que haveria no Brasil que recuou então se não haver alguém com habilidade inteligente com uma boa equipe com um passado limpo com certeza não terá condições de governar um país principalmente no momento em que está o país hoje o Brasil hoje eu vejo eu vejo um nome eu vejo alguns nomes com possibilidades um deles seria Álvaro Dias mas mas não tem aquela força a nível Brasil talvez a nível região sul sim fator este olha um detalhe um detalhe interessante nós temos dados aí que se Álvaro Dias fosse candidato ao governo do Paraná ele seria o governador no primeiro turno segundo dados ele sendo candidato à presidência eu entendo que seu irmão no Paraná será governador porque isso trará de certa forma quer queira quer não trará uma força até essa força que apareceu naquele cenário onde se Álvaro fosse candidato ao governo do estado ganharia no primeiro turno isso foram dados levantados então devido a isso andando com o irmão e fazendo a sua obviamente que ele terá o Brasil para andar de certa forma mas os momentos em que dispensar aqui para o Paraná eu acho que fará a diferença assim para o Osmar não vejo o Bolsonaro presidente fico preocupado se esse nome despontar e fico preocupado sinceramente Alckmin rapidamente você acha que dá ou não dá pode crescer né pode crescer pode crescer Alckmin até porque existe uma possibilidade existe abertura de acesso de outros nomes se aproximarem e que trazem existem outros nomes aí que tem um certo despertar aí no país tem um desejo do eleitorado na verdade em direção direcionado a certos nomes e eu vejo Alckmin como uma possibilidade Ciro Gomes doutor Ciro Gomes Ciro Gomes ele ao meu ver ele é o candidato que tem grandes possibilidades de de juntar as forças de esquerda no país hoje com uma eventual não candidatura do presidente Lula o presidente Lula o Ciro Gomes será esse nome que irá crescer na esquerda um nome de peso um homem extremamente preparado preparadíssimo ele com formação em universidade dos Estados Unidos em Harvard um homem com experiência administrativa política um homem com experiência de criar planos econômicos ele participou da da criação do plano cruzado do plano real do plano real então é um homem muito forte a crescer tem uma certa rejeição dentro da própria esquerda ele tem uma certa rejeição porque ele mesmo faz duras críticas ao ex-presidente Lula ao governo PT a Dilma também ele faz mas hoje o país está dividido não há como negar hoje o país tem existe as forças de esquerda de um lado e as forças de direita de outro lado não tem como negar então o país o país no momento do segundo turno eu creio que um de cada lado estará defendendo essas essas bases ideológicas e o Ciro Gomes hoje é o que é o que melhor pode representar as bases ideológicas da esquerda no Brasil hoje e eu discordo do amigo aqui do colega dizer que o presidente Lula não transfere voto ele transfere voto sim ele pegou a Dilma um 4% 4% nas pesquisas eleitorais eleitoral e elegeu ela então o presidente Lula hoje é uma força política muito forte muito forte com um poder muito grande de decidir a eleição muito grande ele dificilmente ele conseguirá as suas condições de elegibilidade mas ele vai discutir ele vai o jogo político será jogado até o final ele vai o PT já falou que irá registrar sua candidatura irá discutir essa condição de elegibilidade até no STF então pode ser que um mês antes das eleições o presidente Lula seja candidato aí é óbvio que vai ter que se retirar e ele estará discutindo política nos meios de comunicação e é óbvio que com a retirada dele quem ele apontar no segundo apontar como seu substituto terá uma força terá uma força política muito grande porque as imagens que chega que nos chegam dessa caravana dele é muito substancial é muito forte as imagens dele em Florianópolis ele hoje em Francisco Beltrão tem a rejeição tem os grupos que rejeitam ele tem um grupo de classe média alta que rejeita o presidente Lula mas tem um grupo hoje no Brasil um grupo de classe média baixa que praticamente você não consegue ver essas pessoas fazendo críticas ao seu governo não faz crítica por isso ao meu ver ele será o fiel da balança nas eleições presidenciais de 3 de outubro de 2018 ele será o fiel da balança interessante registrar algumas participações aqui o Mauro Suyama fala que teria que haver uma costura ali Ratinho governador vice ortigara e senado Osmar e Requião é uma composição muito difícil Lopes Osmar Lopes que é policial também fala aqui sobre a política está muito contaminada há muito tempo população por não gostar de política sempre elege os raposas velhas professores são culpados disso por não lutar pela política na escola nisso eles professores teriam que ser apartidários então está aí registrar também mais a participação da Sabrina Franciele que está nos acompanhando então questão João do Posto também nos acompanhando o Silvio da Silva então bastante gente participando aí dessa desse programa é gostaria de colocar uma questão para você Cláudio candidato de extrema direita Bolsonaro na sua opinião ele é renovação ou não aqui vai algum dado estatístico né ele já está no seu mandato de deputado já faz quatro há 30 anos mais ou menos não vou ter dado não vou ter os dados exatos acho que quarto sexto mandato sexto mandato né e a família dele tem lá os filhos dois filhos lá que é deputado estadual outro vereador nesse campo aí é difícil falar que ele é uma novidade na política né assim como Dória quando foi prefeito de São Paulo não é novo na política não é novo Dória sempre foi político batidor né porque ele era afiliado ao PMDB é bom bom a gente lembrar e depois ele saiu do PMDB daí foi no PSDB tanto que é político que ele vai ser candidato ao governo do estado com grande chance de ganhar a eleição então o cidadão que fala que não é político é um discurso demagógico hipócrita né muito hipócrita mentiroso Cláudio Campos mas de forma nenhuma não vejo como renovação é simplesmente o mesmo com um discurso mais arrojado não vejo como renovação hipótese alguma é perdão não foi tem um detalhe que o doutor colocou que eu tenho que retornar e dar um é um debate aqui né pode ficar eu tenho que discordar com um determinado momento ok tranquilo a Dilma chegou lá naquele momento e o Lula obviamente foi crucial naquele momento eu acredito até que naquele momento o nome que pusesse obviamente que teria que ter uma que Lula apontasse esse daqui é que eu apoio e é o meu candidato seria o presidente ou a presidenta né mas nós estamos num outro momento agora as circunstâncias são outras onde existe uma série de coisas que explodiu a nível país a nível país são verdades ou não eu não sei algumas já estão aí como caso contrário não chegaria ao ponto que chegou mas eu acho que estamos vivendo num outro momento se Lula colocasse hoje a Dilma um exemplo ou alguém tanto quanto esta é a minha candidata ou este é meu candidato não transfere tanto quanto anteriormente é na verdade quando ele apresentou a Dilma como candidato ele tinha uma aprovação de quase mais de 80% exatamente da população foi um momento muito bom que o governo dele estava voando como diz agora não agora é um outro quadro muito embora ele tenha uma grande força de transferência até aliás é uma estratégia do PT manter a candidatura dele até o final até onde der como o doutor bem colocou para que ele mantenha o eleitorado dele mobilizado porque se ele falar hoje não sou mais candidato dispersa então essa tendência é uma tendência clara na estratégia eleitoral dele e do PT agora doutor ele saindo quem o PT pode colocar na sua opinião que tem condições de viabilidade eleitoral Silvio Gomes mas ele já falou que o PT vai pôr o candidato próprio nós temos ali o Jacques Wagner e o Fernando Haddad acho que nomes como esse tem condição de decolar eu vejo o Fernando Haddad como maior possibilidade de decolar mas as forças políticas de esquerda hoje se quiser viabilizar uma candidatura com chance de se eleger ao meu ver tem que alguém tem que ceder tem que se unir todas as forças de esquerda tem que se unir em volta de um nome de um nome e eu creio que o nome hoje para unir as esquerdas no país hoje para ter condições de chegar a presença da república é o Silvio Gomes ao meu ver não vejo outro nome para terminar vai para o patriota ou não você não respondeu pois é Rafael é decisão a se pensar ainda a se pensar tem que se analisar com calma né Rafael tem pouco tempo para decidir tem duas semanas duas semanas para decidir tem que se analisar com calma eu gosto muito do PDT viu Rafael eu já tenho uma ligação muito forte com o PDT o PDT é um partido que acolhe todas as forças políticas principalmente as minorias é um partido que vai de encontro com aquilo que eu prego como ser humano que é que é a igualdade que é a busca por um país mais igualitário com menos concentração de renda não é justo você viver num país onde um grupo de 5 10 homens aí tenha 100% da metade das equidades do país não é justo você ter um país com 3 trilhões de um orçamento e você pagar um trilhão e meio de juros para banqueiros então a social democracia ao meu ver é o melhor regime para se viver e o PDT ele vai a esse encontro viu Rafael mas na política tudo tem que se analisar com calma Cláudio Campos vamos falar um pouco rapidamente da região metropolitana os destaques da região metropolitana você que sempre está acompanhando várias prefeituras como que está um balanço geral bem temos uma surpresa em primeiro lugar que vai acontecer nessas eleições os índices apontam que muitos muitos eleitores se desiludiram com a política e não votam mais então nós vamos ter vai ser surpreendente grande abstenção grande abstenção isso vai acontecer isso é fato então eu acho que o discurso terá que ser muito forte nos candidatos de convencimento mostrar que ele é a diferença ok região metropolitana o que eu vejo de certa forma tenho observado tenho acompanhado a região metropolitana alguns prefeitos estão bem o prefeito que foi bem que foi convincente em 2017 que fez um trabalho de aproximação que trouxe lideranças no seu entorno olha um detalhe administrando bem ou mal mas que teve esse potencial de atrair as lideranças os formadores de opinião no entorno do seu governo da sua gestão esse se dará bem agora com seu deputado estadual com seu deputado estadual muitos não se darão aquele que fez uma uma péssima gestão aí ou não foi não foi tanto tão habilidoso assim em 2017 agora não é momento nem que faça roçada nem que faça isso nem que vá para a rua nem que não então habilidade habilidade gestão né gestão gestão a cidade precisa de gestores a cidade precisa de administradores não a cidade precisa de administradores de gestores talvez com a humildade de um lavrador talvez com a humildade de um roçador talvez com a humildade do padeiro mas alguém que realmente é isso que os municípios precisam e o que eu vejo hoje existem municípios que estão razoavelmente bem eu vejo aí Gerson Colodel o Emirante Tamadaré o próprio a própria Fazenda Rio Grande com o Vozniak realmente e que ele não era prefeito ele estava na verdade de forma interina anteriormente ele é um ele é um dos prefeitos que ele foi ele se elegeu vereador e virou prefeito e virou prefeito por causa do Chico Santos que é uma grande injustiça o Chico Santos que foi depois dele ser caçado escorraçado saiu do mandato lá de não sei quantos anos depois o TSL disse que estava regular as contas dele imagina o prejuízo que você tem por uma eleição só deixa eu dar um abraço aqui a Franciel Sabrina Franciel dizendo que é de Campo Magro um abraço para todos de Campo Magro que nos acompanham tem uma galera participando um abraço para vocês eu queria deixar uma mensagem final aqui Cláudio né sim sim Cláudio vamos lá que estamos nos dois minutos finais Cláudio o pouco tempo que nós conversamos aqui nós estamos em campos ideológicos diferentes mas é possível discutir política mesmo em campos ideológicos diferentes sem agressão sem agressão Rafael é possível sim um exemplo aqui eu sou um social democrata e eu percebi aqui que ele é um homem de centro de direita eu percebi que o viés político dele é esse então é possível discutir por que eu estou falando isso por que Rafael nós precisamos rechaçar essas imagens que nos chegaram hoje esses últimos dois dias aqui para nós de pessoas de se formando milícias para impedir a liberdade de ir e vir de quem quer que seja de tentar impedir a liberdade de expressão de qualquer candidato eu posso não ser favorável às ideias do Bolsonaro mas o Bolsonaro como cidadão brasileiro ele tem o direito de se expressar eu posso não estar no campo ideológico do ex-presidente Lula mas ele como cidadão brasileiro ele tem o direito de ir em qualquer cidade do país e expressar as suas os seus direitos civis as suas garantias constitucionais nós não podemos aceitar que pessoas tentam dizer que é dono de uma cidade que é dono de um estado que é dono de uma região nós estamos em uma federação na República Federativa do Brasil com 27 estados aonde qualquer cidadão tem o direito de se locomover em todo o estado nacional e vou fazer a heresia de interromper o doutor e o Rafael só para entrar rapidinho aqui e nós temos que discutir as ideias no campo ideológico nunca no campo da força e da violência legal boa noite Cláudio Campos doutor Mezael semana que vem estaremos de volta ao vivo aqui um abraço um abraço um abraço a todos com um Ish uma uma ti pai 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 pai